Dizem-nos que são dados os primeiros 4 termos de uma progressão geométrica. Então, dão-nos os primeiros 4 termos e perguntam-nos qual é o 5º termo da progressão. E, como habitualmente, peço-vos que parem o vídeo e tentem descobrir o 5º termo. Bom, aquilo que temos que nos lembrar é que, para uma progressão geométrica, cada termo sucessivo corresponde ao termo anterior multiplicado por um número fixo. E, a esse número fixo, damos o nome de razão. Então, vamos pensar sobre isso. Para irmos de menos 1, 32 avos, é o primeiro termo. Para irmos para 1, 8º, pelo que é que temos que multiplicar? Pelo que é que temos que multiplicar? Vamos ver. Vamos multiplicar. Será multiplicado por um número negativo, uma vez que fomos de 1 negativo para 1 positivo. Então, vamos multiplicar por 1 negativo e será 1 sobre... Vamos ver. Para ir de 32 para 8, na realidade, não será 1 sobre. Será... Isto é 4 vezes maior do que isto. Será menos 4. Menos 1, 32 avos vezes menos 4 é igual a 1 oitavo. Apenas para deixar isso claro, menos 1, 32 avos vezes menos 4 é a mesma coisa que vezes menos 4 sobre 1. Será positivo. Menos por menos dá mais 4 sobre 32, que é igual a 1 oitavo. Agora, vamos ver se isso se mantém. Então, para irmos de 1 oitavo a menos 1 meio, mais uma vez, iríamos multiplicar por menos 4. Menos 4 vezes 1 oitavo é igual a menos 4 oitavos, que é o mesmo que menos 1 meio. E assim, depois, multiplico novamente por menos 4. Então, deixem-me clarificar. Estamos a multiplicar de cada vez por menos 4. Multiplicamos novamente por menos 4 e obtemos 2. Porque menos 4 sobre menos 2, podemos ver dessa maneira. Para obter o quinto termo da progressão, devemos multiplicar novamente por menos 4. E então, 2 vezes menos 4 é menos 8. Menos 4 é a razão para esta progressão geométrica. Mas apenas para responder à questão, qual é o quinto termo? Será menos 8.